O candidato de esquerda nas eleições presidenciais no México vai pedir uma recontagem dos votos. Andrés Manuel López Obrador ficou no escrutínio de domingo em segundo lugar a seis pontos do vencedor Enrique Peña Nieto do Partido Revolucionário Institucional. Obrador acusou o PRI de ter comprado milhões de votos e afirmou que não houve eleições próprias e transparentes. Dos 143 mil locais de voto, podemos provar até agora que há irregularidades em 113 mil. De acordo com a lei, é necessário uma recontagem dos votos onde estas coisas acontecem. Andrés Manuel López Obrador obteve 31,6% dos votos contra 38,15% de Peña Nieto. Esta é a segunda vez que Obrador reclama de resultados eleitorais. Em 2006, manifestou-se depois de perder para o conservador Filipe Calderón.